Essa canção, gente, quando eu escolhi ela eu disse, meu Deus, essa canção de fato é algo que a gente precisa e a gente acredita num Deus que mora acima das estrelas, num Deus que é fiel e faz muito mais. Curou-me, curou-me, curou-me da minha cegueira, o homem que mora, ele mora acima das estrelas. Então canta aí comigo. Ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o rei da glória. Ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o rei da glória. Ele mora acima das estrelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri